E aí, galera! Beleza Lelo, BR Makers? Tranquilaço, pessoal! Seguinte, se você já está no mundo da impressão 3D, eu tenho certeza que vocês já viram essa página aqui. E se você não está no mundo de impressão 3D ainda, você pode ter certeza que um dia você vai ver essa página. O que é isso daqui? É a página de erro do Thingiverse. O Thingiverse teve alguns problemas uns anos atrás, era lento e tudo mais. Mas em algumas máquinas, em alguns lugares, ele ainda é lento. Eles mexeram bastante, está bem melhor do que já foi. Mas ainda tem algumas coisinhas que a gente, de repente, pode fazer para melhorar. E, inclusive, eu também vou ensinar vocês como passar por cima desse erro aqui, que 99% das vezes, na verdade, comigo nunca, eu nunca não consegui superar esse erro. Mas eu vou falar 99% porque pode ser que uma vez ou outra vocês não consigam. Então, sem mais delongas, bora começar logo esse vídeo. Bora lá! E é isso aí, pessoal! Estamos de volta aqui no computador. Isso daqui é a página de erro do Thingiverse. Thingiverse, para quem não conhece, quem é bem novo no mundo da impressão 3D, é um site que foi criado, galera, antigo. Se eu não me engano, em 2008, 2007 ou 2008. Em 2014, eles falam que já tinha mais de 400 mil coisas. Por que coisas que o pessoal fala, pessoal? Porque é o seguinte, Thingiverse. Eles misturaram a palavra Thing, que é uma coisa, Sing, em inglês, e Universe. Eles fizeram Singiverse, ou é o universo das coisas, o site. É muito bem bolado o nome do site. E aqui vocês têm milhares, foi o que eu falei, já deve ter passado de um milhão de arquivos, de coisas, para você baixar para imprimir na tua impressora 3D. E é um site, de longe, o mais conhecido. Só que por muito tempo ele deu muito trabalho. Então, vamos começar pelo site. Daí depois a gente fala de outro site que eu gosto muito, que vocês já devem estar vendo, está separado aqui o Mzinho. E estamos aqui. Thingiverse. Eis o site. Muitas vezes, o que acontecia, coisa de um ano, um ano e pouco atrás, era o site ser lento. Daí tinham pessoas que recomendavam coisas diferentes para você fazer. Um dos jeitos para arrumar, e eu não vou ensinar isso para vocês, porque eu acho que hoje em dia não precisa mais, era você mexer nas configurações do próprio Chrome, do teu navegador, desabilitar algumas coisas. de aceleração de hardware, tinha envolvido, cada um fazia uma coisa. Eu não vejo muito propósito nisso, porque você está mexendo para ficar bom num site e nos outros sites. Então, eu não acho legal esse approach deles. Algumas pessoas lançaram alguns plugins pro Chrome, para você usar no Chrome, para melhorar o Thingiverse. E tem plugins que melhoram vários sites. Eu também não sou muito fã de instalar plugins no computador, principalmente se não são plugins muito conhecidos. vai saber o que por trás está acontecendo de tudo isso. Normalmente, o pessoal é relativamente confiável, mas eu não sou fã de fazer isso. Por enquanto, está funcionando. Agora, vamos fazer o seguinte, deu o erro. Digamos que você tenha clicado em algum arquivo aqui, nessa storage de bateria, por sinal, bem bonitinho, por sinal. E daí, na hora de apertar download aqui, ele apareceu esse erro. Você já falou, putz, não vou conseguir baixar essa peça. Essa é a primeira dica, pessoal. Se der esse erro, e hoje esse erro ainda dá bastante, é simples de resolver. É só você vir aqui no Sync Files, ou seja, os arquivos da coisa. Vocês vão ver que tem dois aqui. Muito provavelmente é o Box e a Tampa. Se você clicar aqui em Sync Files, vai estar aqui os dois arquivos separados. Você consegue baixar aqui, só clicando em Download, você já vai baixar o arquivo. É claro, ele não vai baixar com tudo que vem, quando você baixa aqui em Download All Files. Porque por aqui, o que ele faz? Ele baixa todas as fotos que a pessoa mandou. Aqui, no caso, tem essas duas. Ele vai mandar as fotos que o próprio Sync Files criou, isso daqui, pelo arquivo STL. Vai mandar instruções, vai mandar o número do Sync, que é esse daqui. Inclusive, isso daqui é um bom jeito de vocês procurarem coisas no Sync Files. Já é outra dica. Às vezes, alguém fala assim, putz, é a coisa número tal. É só você colocar aqui na busca, essa coisa número tal. É bem legal essa ideia aqui. Então, é um site muito bem bolado. Lembrando que é pelo pessoal da App Happy e da MakerBot. MakerBot está aqui, né? Então, é do projeto App Happy e é sustentado aqui também. Quem mantém o site aqui é a MakerBot. Então, é um site muito bacana. É sim o primeiro go-to, o primeiro lugar que eu vou para procurar coisas na internet. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, para quem não é, para quem é novo no mundo da impressão 3D, se eu escrever aqui, Airbus, eu sou fã de Airbus, é o avião que eu voo. Vai ter um monte de coisa aqui, um monte de... Foi só eu falar, né, galera? O site ficou lento. Vai ter um monte de modelo aqui para imprimir e tudo mais. Mas o mais legal que eu acho aqui, que é realmente mind-blowing, é que o pessoal realmente fez todo o cockpit do avião. Vocês veem isso daqui, ó. Um botãozinho de trim, um nobzinho de trim. Esse daqui é do Rudder Trim. Olha que legal isso daqui, tem isso daqui, tem o painel inteiro. Se a gente for para as próximas páginas aqui, tem o painel do McDo, tem todo o FCU, tem tudo aqui que você possa imaginar. Olha lá, a flap lever, tem a do speed brake, tem as manetes de potência, tem um monte de coisa aqui. Todos os switchezinhos. Pessoal, só de ver isso daqui é realmente mind-blowing. Ou seja, tem muita coisa aqui do McDo que eu falei aqui, ó. Que é o computadorzinho que a gente programa, todo piloto automático, todo voo, enfim, não vou entrar nesse caso aqui. Aqui, ó, até as start switches aqui, nobzinhos do FCU. Pessoal, é muito legal. Isso daqui eu estou mostrando para vocês terem uma ideia, a quantidade de coisas que a gente tem no Thingiverse. Já ensinei vocês também a corrigirem o erro. Que aqui no caso, aqui tem um monte de arquivo, vocês vão ver, a gente vai clicar aqui, ó lá. Tem 14 coisas para baixar, então se der um problema aqui, você pode baixar coisa por coisa. Ou se você não quiser baixar tudo, você escolhe aqui, ó. Tem até a fotinha do lado para você escolher. Outro site que eu uso muito, e a grande diferença dos dois, é Dindin. Aqui no My Mini Factory, que é outro site, prazer, tem muita coisa paga. E aqui, é um site que é um pouquinho mais novo, ele é de 2013, 2014, só que se eu não me engano, é só a partir de 2018, pelo que eu li, que eles começaram a realmente juntar STLs para distribuir para a comunidade, sejam free ou pagos. Então, uma das maiores diferenças é que aqui tem muita coisa que é paga, e a outra coisa que eu acho que isso daqui é mais desenho, mais voltado para o pessoal de miniature e coisas orgânicas, né, projetos orgânicos. Ah, Lelo, mas isso daí é pago. Pessoal, isso daí era um assunto que eu queria entrar. A gente precisa mudar um pouco nossa mentalidade aqui no Brasil em relação a coisas pagas. Eu vejo muita gente compartilhando arquivos desses gratuitamente. Pessoal, não deixa de ser uma pirataria, eu acho uma baita de uma sacanagem. Às vezes o cara demorou dias para conseguir fazer um negócio. Pô, o cara cobra às vezes 2, 3 dólares no negócio. Eu não vou falar que não custa nada, porque custa, ainda mais com o nosso real agora, que está 6 e porrada. Nosso dinheiro é desvalorizado. Mas, putz, é o trabalho do cara, o cara vive disso. A gente precisa mudar um pouco a nossa mentalidade aqui no Brasil para ajudar as pessoas que criam essas coisas, que criam conteúdo. Isso, eu acho que falta muito no Brasil. Pessoal, eu vou até fazer um parênteses aqui, ou abrir uma aspas aqui. Porque, se você pegar um canal, para vocês terem uma ideia, um canal, em média, com uns 12, 13 mil inscritos, que é o tamanho do BR Makers, só de Patreon ou de membros do canal, mesmo canal nos Estados Unidos, o cara consegue fazer uns 4, 5 mil dólares por mês de contribuições das pessoas. Então, eu vou encorajar vocês aí. Pensa duas vezes aí. Clica no link aí, membros, ou na descrição tem Patreon, seja um Patreon do canal. Eu preciso de um cafezinho por mês, galera. Eu não quero pegar... Eu não quero valores grandes por uma pessoa só. Eu quero, realmente, quantidade de pessoas. Imagina 13 mil inscritos aí, se a gente pegar 10, 20% disso daí e fizer uma contribuição aí, para todo mundo que segue mesmo o canal, aproveita de todo esse conteúdo, é bem bacana. E já vou aproveitar e falar que todos os links aí, realmente, na descrição também ajudam muito o canal, né? Link de impressora 3D, seja da Banggood ou do AliExpress. E o parceiraço do canal 3D, que é um dos melhores filamentos e resinas que a gente tem aqui no Brasil, com o precinho, ó. Resina dos caras está R$179,00 o quilo. Eu nunca imaginei que a gente já vê isso. É preço de filamento, pessoal. Enfim, parar de enrolar vocês. Então, a gente tem o My Minifactory aqui, que é um site bem bacana, com muitas coisas. E como são muitas coisas orgânicas e detalhadas, às vezes tem muita coisa aqui que você provavelmente só vai conseguir imprimir em impressoras de resina. Ou se o arquivo for realmente bem separado, porque tem muitos arquivos aqui, o pessoal perde tanto tempo fazendo esses desenhos, que às vezes o cara separa o braço, separa a espada, enfim, é bem legal isso daqui. Uma vantagem bem grande do My Minifactory é o seguinte. Eles têm um programinha que sempre que a pessoa manda, faz o upload de um arquivo, eles verificam se esse arquivo realmente está ok para disponibilizar para a comunidade, se esse arquivo realmente está printable, está imprimível. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas é muito legal isso no My Minifactory. Então, muito provavelmente, vocês nunca vão ver um arquivo que vocês vão clicar aqui, vão baixar, vão colocar no cura, vai falar que o arquivo não é watertight, que precisa arrumar os meshes dele, enfim, é muito bacana isso daqui. Então, beleza. Agora vamos para a última parte que eu queria falar no vídeo, que na verdade foi a intenção de fazer esse vídeo para vocês. Vamos entrar aqui no cura. E aqui eu vou mostrar para vocês, se vocês não conhecem, o plugin do Thingiverse. Isso aqui não é só do Thingiverse, vocês vão ver. E galera, se você está tendo problema com o site estar meio devagar e tudo mais, esse problema acaba aqui. Eu não sei como, mas no plugin aqui do cura funciona muito bem para o Thingiverse. E como eu falei, claro, ele não é só do Thingiverse. A gente tem aqui o Thingbrowser. A gente consegue mexer nas configurações e fazer a busca. Vamos nos settings aqui, nas configurações. Vocês vão ver que eu estou logado no My Minifactory também. Então, você consegue buscar coisas do My Minifactory e do Thingiverse. Legal pra caramba. Recomendo vocês fazerem esse login aqui. No My Minifactory, vocês vão ver que tem que fazer login, tá? Não sei se vocês não vão conseguir baixar as coisas. Porém, o My Minifactory, eu acho que ele funciona melhor pelo site. Aqui coisas grandes, arquivos grandes, às vezes ele fica pensando, pensando, pensando e acaba não baixando. Então, eu vou recomendar esse plugin aqui para vocês, mas para o Thingiverse mesmo, tá? Ele tem vantagens muito boas, principalmente a facilidade de uso que já está dentro do cura. Você não vai precisar abrir um navegador. Só que ele tem suas desvantagens também. Então, vamos lá. Vamos procurar as coisas aqui. A gente pode escolher aqui, ó, Thingiverse ou My Minifactory. A gente está no Thingiverse. A gente pode escolher também, igual no site, se você quer popular, as featured ou as mais novas. Enfim, a gente pode escolher e ele vai dar a lista aqui muito parecida com o que ele dá lá no próprio site. E a gente vai para as próximas páginas aqui. A navegação é bem parecida. A parte que eu acho que não é tão legal que seria o ponto negativo desse negócio seria o seguinte. Por exemplo, Wallfixing. Não, vamos fazer uma coisa diferente. Isso daqui é um cara que eu recomendo demais vocês baixarem coisa dele. Os arquivos que esse cara faz são Dimitrov. Eu estou falando de Dimitrov em todos os vídeos, né? Pô, Dimitrov, porra, o cara é 10. Então, é mindblowing mesmo. Para quem não sabe, Dimitrov é um Patreon, na verdade, um membro do canal. É um dos caras que mais comentam, mais ativo lá no grupo do Telegram, que a gente está mudando para o Telegram agora. No Discord, enfim. Cara bacana pra caramba. Mindblowing, Dimitrov. Vamos procurar aqui, ó, Eastman. Vamos dar um Enter. Olha os arquivos dele aqui. Lembrando que no Thingiverse, se eu não me engano, tudo é gratuito. Vamos clicar aqui no Deadpool. Vamos em Details, que são os detalhes. E aqui é o ponto negativo desse plugin, pessoal. Vocês vão ver o que a gente tem aqui. É um arquivo só. Só que a gente não consegue clicar nele. A gente não consegue clicar com o botão direito. Não consegue fazer nada. A única coisa que a gente consegue é Add to Build Place. Clicou aqui, ele vai baixar o arquivo e vai colocar aqui na nossa Build Plate. Colocou. O problema disso tudo, pessoal, é que você não está realmente baixando o arquivo em alguma pasta. Na verdade, ele deve estar até baixando. Posso até ver isso para vocês depois. Fui pensar nisso agora. Em alguma pasta temporária do Cura. Mas ele está aqui. Então, tem esse lado realmente negativo da gente não poder usar offline. Lógico, o Thingiverse também não dá para usar offline. Mas você pode baixar os arquivos e não precisa estar conectado na internet. Quem é que não está conectado na internet hoje em dia? Enfim, pode deixar ele baixado sem usar offline os arquivos. Enfim, então isso daqui seria meio que o ponto negativo. Mas eu acho muito bacana a facilidade disso daqui. Você simplesmente clicar aqui e está aqui para a gente imprimir. Vamos ver aqui. É só procurar coisa, só para vocês verem aqui. Grounds. Do My Mini Factory também. Ah, ele já está aberto aqui. Só, desculpa. Vamos aqui. My Mini Factory. Ele já está buscando o Eastman, eu acho, né? Não. Bom, Eastman, de qualquer jeito. Também tem as coisas do Eastman lá. Bem bacana. E se a gente clicar em Detail, sempre vai ser a mesma coisa para a gente fazer. A única diferença é que se você não estiver logado no My Mini Factory, na hora que você clicar aqui em Add to Build Plate, ele vai falar que não achou o arquivo. Então, você precisa estar logado para conseguir entrar. O My Mini Factory funciona um pouquinho diferente. E é isso aí, galera. Ah, se você não sabe instalar plugin, que eu já instalei em várias, já ensinei em vários vídeos, é só clicar aqui no Marketplace. Mas é só vir aqui nos plugins, procurar aqui o do Thingiverse e instalar ele. Thing Browser, está aqui. Claro, aqui a gente tem os nossos instalados. Inclusive, aqui a gente pode fazer um update aqui deles que eu não fiz aqui. Enfim, pessoal. Agora sim, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui do BR Makers. Não se esquece, se inscreve no canal, pessoal. 60% das visualizações dos vídeos é para quem não é inscrito. E é de graça. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Um baita de um abraço para vocês. Valeu.